O OZONO GLOBAL O OZONO GLOBAL Jairiz Alcantarila anunciou a contratação de Shane Darosa. O armador internacional com a verdeã de 32 anos e 1.83 metros de altura, chega para ajudar a equipa que disputa a Liga Eleby Plata ofensivamente. Shane Darosa, nascida 23 de Abril de 1988 em Providence, Rhode Island, destaca-se pela habilidade de marcar e dirigir o ataque da equipa. É muito eficaz no 1 contra 1 e no lançamento de 3 pontos. Chega do Imortal de Portugal onde conseguiu uma média de 15 pontos 3 de saltos e 4 assistências por jogo.